Olha aí pessoal, um grande navio rebocador né gente, Apocalipson gente, ela é de Recife, traz aqui várias coisas, traz frango, carne, entendeu, combustível também né pessoal, e várias coisas né, para ir a Fenoronha, trouxe também bastante grita e areia para a construção da pista do aeroporto aqui em Fenoronha, esse saco, vocês estão vendo aí pessoal, esse saco aí são tudo os lixos né, o lixo aqui, o pessoal recolhe o lixo, entendeu, e bota no aterro sanitário, para quando as embarcações vêm aqui, trazer o necessário que tem aqui na ilha de Fenoronha né, quando vão embora, eles vão levando o lixo, embaixo do porão aqui, dessa embarcação de embaixo lá no porão, não posso ter acesso lá, que isso é particular né, só de longe que eu estou fazendo as imagens, lá está embaixo está a reciclagem, entendeu, a reciclagem, o lixo aqui não fica na ilha de Fenoronha não gente, sai daqui e vai aí para o Natal então, Recife, beleza pessoal, vocês que não conhecia, vocês vão conhecer através do vídeo do João Carlos Bascador, vamos lá se inscrever lá né gente, vamos dar aquele joinha, deixar os comentários e compartilhar, mais uma vez, esse saco branco que estão aí, em cima da embarcação Apocalipse, entendeu, é lixo, bastante lixo mesmo aí, daquele modelo lá, não sei quanto a tonelada tem, mas, essa embarcação leva o lixo, quando vai embora, embaixo tem bastante reciclagem, pois é isso aí pessoal, muito obrigado, sempre boa noite, vocês que queriam saber ou não sabia, sobre o lixo da ilha de Fenoronha, as embarcações que traz materiais para a ilha de Fenoronha, traz materiais de construção, traz alimento, traz cerveja, água mineral, uma delas também escolhida para trazer, para levar o lixo, entendeu pessoal, e está aí ó, o bichão está aí, abastecido amanhã, está saindo para Recife, e está aí os guerreiros aí ó, os funcionários, eita pau, chama, olha os funcionários, esse é um funcionário aí, daqui em meio da ilha, mora aqui na ilha de Recife, é de Recife? Você também é de Recife? É isso aí, qual o nome do guerreiro? Oi Olinda, Oi? Olinda, e o teu nome? O teu nome? Osanã, aquele abraço de João Carlos Pescador, e o teu guerreirão? Alô Anderson, aquele abraço, ele está sempre bacana pra ele, você botar um obrigado, o homem está assistindo o vídeo de João Carlos Pescador, né? ali ó, eita Jesus, muito obrigado aí meu amigo Anderson, e? O outro, o outro, no nome dele, valeu meu amigo, obrigado de verdade aí, e é isso aí pessoal, vocês que não sabiam aí, que achavam que o lixo de Fenoré ficava aqui, não, ele sai daqui da ilha, né? Recolhido, e vai para o estado da Natal, Então o estado De João Pessoa Recife, não é Recife? Recife, isso, Recife aí Valeu, fica com Deus Boa noite, que Deus abençoe E até o próximo, se Deus quiser